Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre dois gêneros textuais, o diário e o relato pessoal. Lembra sempre que quando a gente estiver escrevendo um texto, a gente tem que saber que gênero é esse, porque às vezes na escola alguém diz a você assim, escreve um texto, que texto é esse, que gênero é esse. Cada gênero tem uma característica especial, tem uma propriedade particular. E hoje a gente vai conhecer dois gêneros que são muito típicos da subjetividade, ou seja, muito típicos do eu, da pessoalidade, do autor que escreve esses gêneros. O diário e o relato pessoal estão muito fortes nessa relação íntima com o autor. Sempre que a gente pensa em diário, a gente lembra daqueles livros que as pessoas gostavam de escrever e alguns até hoje escrevem, que são livros que relatam tudo aquilo que você viveu ao longo de um dia. Começam geralmente com aquele vocativo clássico, né? Querido diário, hoje estou aqui para falar sobre como foi o meu dia. Bom, tem gente que ainda escreve dessa forma e o diário foi ganhando outras configurações com as transformações que aconteceram na comunicação e na forma que as pessoas descobriram para interagir. Muita gente hoje se comunica com esses gêneros por formatos disponibilizados na internet, como o blog, as narrativas nas redes sociais, quem nunca se deparou em alguma rede social com a narrativa do eu sendo contada por meio de vídeos, por meio de fotos, também é uma forma de narrar, né? Aquilo que acontece com a gente. O diário é um gênero que parte da expressão de múltiplas vivências. O autor de um texto como esse, ele quer expressar emoções, ele quer expressar desabafos, angústias, que não seriam ditas a uma outra pessoa. Sempre que a gente estuda um gênero, as pessoas dizem para a gente assim, olha, pensa com quem você está falando, ou seja, quem é o público-alvo desse texto. O diário é um texto feito para você mesmo, é um texto escrito e pensado por uma pessoa para ser lido por essa própria pessoa, porque ela é um desabafo, ela é um relato daquilo que a pessoa viveu. Então, entre essas múltiplas vivências, além de desabafos, tem experiências felizes, tem experiências tristes. É muito comum que o autor do diário apresente detalhes, apresente descrições, narrações daquelas experiências que transformaram a vida da pessoa, seja naquele dia ou seja naquele dado momento. Por isso que a gente também chama o diário de um relato pessoal, mas um relato de questões muito subjetivas, muito pessoais. Pode ser o relato de uma experiência que você teve no cinema, um filme que você curtiu, a pessoa que te acompanhou nessa sessão de cinema, tem gente que gosta até de colocar no diário, quando escrito, ainda manuscrito, com a canetinha, com o lápis especial, com o colorido especial. Tem gente que gosta de colocar o registro do ingresso, o ticket de uma passagem, para tornar esse diário ainda mais pessoal. E tem um detalhe, o diário tem um caráter um pouco secreto, um pouco guardado a sete chaves, porque o autor gosta de manter essa narrativa muito particular, até porque esse é o objetivo dessa narrativa, contar histórias muito particulares, muito íntimas. A gente diz que o diário também é um gênero escrito em primeira pessoa, óbvio. Quem é o grande personagem dessa narrativa? O eu que a escreve. Então sempre é uma narrativa voltada para si mesmo. Você vai contar, hoje eu participei de um evento onde conheci uma pessoa, aí começa. Ou seja, sempre os verbos e outros marcadores gramaticais de primeira pessoa são muito fortes numa narrativa como o diário. E perceba que é um texto tipicamente marcado pela narrativa do eu. A gente diz que é um texto marcado pela narrativa do eu, porque ele é centralizado nas experiências íntimas do autor. De todos os gêneros que a gente estuda, é aquele mais forte em relação à presença de uma pessoalidade, de um intimismo, de um nível altíssimo de subjetividade. Existe um caráter confidencial quase secreto no diário. Tem gente que não gosta nem que o outro se aproxime do texto. Tem gente que até gosta de mostrar um pouco, mas assim, certas informações de um diário, como a revelação de um amor, a revelação de um segredo, são muito íntimas, são muito próprias, mas seguem uma particularidade do gênero, que é contar experiências íntimas. A linguagem de um diário. Geralmente é uma linguagem informal. Não faria muito sentido você fazer um diário para você mesmo, se relacionar com você mesmo e utilizar uma linguagem extremamente formal, com termos técnicos, com questões muito específicas. Então é muito comum que a informalidade esteja presente no diário. Até porque, se é uma escrita de você para você mesmo, só você sabe como é que você seria compreendido. Então é comum que venham gírias, que venham abreviações. Então o verbo está vira um está. A gente coloca algumas gírias, algumas expressões, alguns nomes que só a gente domina, porque é um gênero marcado por essa pessoalidade. A gente também sinaliza a importância da autoria. Todo texto que você escreve, você é o autor dele, claro, mas vamos pensar na dimensão autoral de um diário, de um texto escrito sobre você mesmo, com relatos e vivências, desabafos, histórias, conflitos, alegrias. Esse texto ganha uma dimensão autoral muito forte, que a gente só encontra em outros gêneros típicos do eu, como, por exemplo, a poesia, o gênero poema. Só que no poema a gente tem outra dimensão, que é uma dimensão artística. No caso do diário, a informação, o relato, o nível de verdade é muito forte, porque ele precisa relatar experiências que de fato aconteceram. Embora exista uma variação do diário íntimo, que é o diário ficcional. Você pode criar uma narrativa construída por meio de um diário, de um personagem, por exemplo. Então você é o autor dessa história, o autor deste personagem, e esse personagem vai vivenciar uma história, talvez narrada num formato de diário também. Não deixa de ser um diário, só que ganha uma outra dimensão. É um diário ficcional, ok? Tem essa distinção, então, do diário não ficcional e do diário ficcional. Quando você criar um ambiente, uma história, ele se torna um diário ficcional. Um gênero muito parecido com o gênero diário é o gênero relato pessoal. Lembra que eu falei pra vocês que o diário também é um relato pessoal, mas tem uma distinção nesse gênero relato. É porque o objetivo dele é relatar outras experiências, que não só aquelas experiências íntimas, que são típicas de um diário pessoal. Vamos imaginar, por exemplo, que você vai fazer um relato de um concurso, de um show, de uma aula de campo, de uma experiência muito forte que você vivenciou. Não necessariamente esse relato vai ter um caráter confidencial, um caráter íntimo, secreto. Não. No caso de um relato pessoal, ele pode ser solicitado até na escola, quando, por exemplo, você faz uma visita à biblioteca, você participa de um experimento científico e o professor diz, eu quero um relato disso aí. Não confundir muito com o relatório, porque o relatório é um texto muito mais formal, muito mais formalizado, com elementos muito próprios, muito típicos. O relato pessoal é um gênero marcado mais pela relação da pessoa com a experiência vivenciada. Por isso que cada relato vai ter narrativas diferentes, mesmo que vocês tenham vivenciado a mesma história. Diferente de um relatório que, muito provavelmente, vai relatar histórias muito parecidas. Porque o relatório de uma aula de campo, por exemplo, de um experimento científico, ele tem que apresentar os elementos, os procedimentos, os resultados. O relato pessoal, ele já brinca um pouco com o nosso nível de subjetividade. É como você viveu aquela experiência. Então, em termos de estrutura, é uma estrutura muito semelhante à do diário. Relato de experiências. O que vai variar? O que vai variar em relação ao diário é a estrutura do ponto de vista da organização textual. Perceba, eu tenho uma estrutura narrativa semelhante, é uma narrativa centrada no meu, centrada nas experiências. Mas eu tenho uma organização textual que vai variar um pouco. Porque no caso do relato pessoal, eu posso colocar um título. Eu posso atribuir um título a essa narrativa. Diferente do diário, que muitas vezes não há nem título, há só uma data, há só um vocativo, como o querido diário, ou um nome que você atribui ao diário, né? Ou falar com você mesmo, querido eu, por que não, né? Por que não fazer esse jogo entre o eu que falo e o eu que responde no diário, o eu que lê? No caso de um relato pessoal, eu parto de um título. Por exemplo, relato da viagem de férias realizada em família. Bom, essa viagem, esse nome relato da viagem de férias em família, estaria um pouco formal. Você pode dar um nome muito particular. A viagem inesquecível. E aí vai relatar como isso aconteceu. Perceba que você vai brincar com recursos narrativos, com recursos descritivos, porque você vai ter que se formar o local onde você foi, as pessoas com as quais você conviveu nessa experiência. Então, o relato segue de um título para a atribuição de um tema. Então, o relato é sobre o quê? É sobre uma viagem que você fez? É sobre um relacionamento que você teve? É sobre uma vivência forte que você experienciou? Então, sempre há uma questão muito forte, sempre há um tema, um relato. Diferente do diário, que às vezes o tema não está tão claro, né? É só um desabafo, mesmo hoje você quer escrever sobre você e colocar para fora todas as suas emoções. Há uma introdução para situar que experiência é essa. Você vai relatar o quê? Você tem que dizer. É natural. Você tem que começar dizendo qual é a experiência vivenciada. Há um contexto. Qual a situação? O que é que você quer descrever? Onde essa experiência aconteceu? Quando essa experiência aconteceu? Como que ela se deu? Então, há um processo descritivo aí muito forte, muito detalhado, que nem sempre vem tão presente no diário, que às vezes ganha uma carga emocional tão forte, que foge um pouco a objetividade. O relato, ele é muito mais objetivo do que o diário. Enquanto o diário tem uma nota muito forte no campo da subjetividade, o diário vai caminhar muito no campo da objetividade, da descrição das informações. Seguindo uma ordem cronológica. É importante que no relato pessoal você não faça algumas divagações, alguns desvios que podem acontecer em textos centrados na narrativa do eu. No caso do relato pessoal, é importante que você narre passo a passo de como aquela experiência ocorreu, para que o leitor também compreenda de forma mais clara essas vivências e essas experiências. Quem são os personagens envolvidos em um relato? Não são os personagens ficcionais, os gêneros narrativos não, viu? Tal como o conto, a fábula, outros gêneros narrativos. Os personagens de um relato pessoal são as pessoas que viveram a experiência ao seu lado. Então, se for uma viagem em família, se for uma viagem com um grupo de escola, serão personagens que, ao seu lado, tiveram aquela oportunidade. Então, pensa nisso. Os personagens são as pessoas envolvidas na descrição do relato. Bom, existe um desfecho no relato pessoal. Diferente do diário, que pode não ter desfecho nenhum. Pode ser o diário que te acompanha a vida inteira. Tem gente que guarda o diário até a fase adulta e vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Qual será o fim desse diário? Nunca se sabe. Porque se é um texto do eu, se é um texto da pessoalidade, as emoções vão ser extravasadas e expressas das mais variadas formas ao longo da vida. Mas o relato não. O relato precisa ser encerrado. Então, você precisa, além de colocar um parágrafo conclusivo, mostrar quais as reflexões proporcionadas por aquela experiência. Então, se for uma viagem, o que aquilo transformou a sua vida? Como aquele momento modificou o seu ponto de vista em relação a algum fato? Como aquelas pessoas envolvidas modificaram a forma com que você experienciou aquele acontecimento? Então, é preciso encerrar, ok? Embora muito semelhantes, eles têm estruturas, organizações textuais muito próprias. Mas a gente pode guardar principalmente as semelhanças, né? A expressão de vivências, a narrativa do eu, centrada aqui numa descrição muito mais objetiva e aqui numa descrição muito mais subjetiva. O importante é você saber que são gêneros que trabalham com a dimensão autoral muito forte. Porque são gêneros escritos e pensados por um autor que se coloca diante desses gêneros, ok? Então, da próxima vez que você for escrever um diário, um relato pessoal, lembra disso. Eu quero ser mais subjetivo, eu quero ser mais objetivo. E, a depender da sua escolha, você vai escolher melhor qual vai ser o gênero textual que você vai escrever, ok? Então, esse foi o tema da aula de hoje. Diário e relato pessoal. Muito obrigado.